Olá, deixa eu trazer um microfone para trás Olá, pedacinho do meu coração Tudo bem com você? Eu espero que sim Bom, tô de óculos aqui, né? Porque passei o dia sem lente hoje, como é domingo Eu fico sem lente um pouco pra não descansar nos olhos, né? Porque com máscara, tendo que sair na rua de máscara, não é impossível usar óculos pra mim Me dar uma conistre Enfim Já vai tirando seu chinelinho e relaxe Porque hoje eu vou contar a história da Branca de Neve Pelos irmãos Green Eu tenho o... Eu acabei de falar com o Phil, na verdade, sobre isso Nossa, passou rápido, passou alto esse ônibus Eu tenho falado, falei com o Phil agora um pouco sobre isso Que eu vou comprar os livros O livro no papel mesmo E quando eu comprar um livro no papel eu vou pensar se eu faço, acho, na real Que eu vou fazer uma caracterização e daí eu venho e conto de novo A gente faz novos vídeos Mas por enquanto eu vou contar assim que eu vou contar, né? No celular mesmo Quando eu tô com o livro em mãos eu quero fazer um negócio mais... Tchananã Deixa eu ver aqui Tá Então relaxe Tente confortavelmente E aproveite a história E o ASMR Já deixa o seu like pra você não esquecer depois que você pegar no soninho E vamos à história Certo dia No mais frio do inverno Quando flocos de neve do tamanho de penas pintiam do céu Uma rainha estava costurando sentada perto de uma janela com moldura de ébano Enquanto costurava olhou para a neve espetando o dedo na agulha E três gotas de sangue caíram sobre a neve ao vísima O vermelho era tão bonito sobre o branco da neve Que a rainha exclamou Gostaria de ter uma filha branquinha como a neve Com uma boca vermelha como o sangue E os cabelos tão negros como a moldura de ébano da minha janela Pouco tempo depois Deu à luz a uma menininha Que era branca como a neve Tinha os lábios vermelhos como sangue E os cabelos negros como ébano Por isso recebeu o nome de branca de neve A rainha morreu logo após o nascimento da criança Um ano depois O rei se casou com outra mulher Era uma belíssima dama Porém muito orgulhosa Eu não sabia feliz O espelho sempre falava a verdade Minha rainha Sois muito bela ainda Mas a branca de neve é mil vezes mais linda Ao ouvir essas palavras Ao ouvir essas palavras A rainha começou a tremer E seu rosto ficou verde de inveja A partir daquele momento Passou a odiar a branca de neve Sempre que seus olhos pousavam nela Ela sentia seu coração frio Como uma pedra A inveja e o orgulho Brotaram como ervas daninhas Em seu coração De dia ou de noite Ela não tinha um momento de paz Um dia chamou o caçador E ordenou Leve a menina para a floresta Nunca mais quero vê-la novamente Traga-me os seus pulmões E seu fígado Como prova de que a matou O caçador obedeceu E levou a princesinha Para um passeio na floresta Em certo momento Branca de neve virou De repente E se deparou com o caçador Com uma faga na mão Pronto para desferir-lhe Um golpe mortal Inocente começou a chorar E a suplicar Ai querido caçador Poupe minha vida Eu prometo Correr para a floresta E nunca mais voltar Branca de neve Era tão bonita Que o caçador Teve pena dela E disse Fuja pobre criança Os animais selvagens Irão devorá-la Antes do tempo Pensou E sentiu Como se um grande peso Fosse tirado do seu peito Pois não queria matar a menina Naquele instante Passou ali Um filhote de javali E o caçador Matou a estocadas Retirando em seguida Seus pulmões E seu fígado Para levá-los A rainha Retornando ao palácio Entregou os órgãos A perversa Que resultante De satisfação Levou pessoalmente Ao cozinheiro Dando-lhes instruções Para fervê-los Em salmura Depois de preparados A rainha Os comeu Pensando Que estava se alimentando Dos restos mortais Da enteada Neste inteirinho A pobre menina Avagava sozinha Na vasta floresta Estava muito assustada E começava A escurecer Cada árvore E cada galho Parecia tomar Formas Fantasmagóricas Desesperada Pôs-se a correr Cada vez mais Adentro Embraiando-se Na mata Passando-se Sobre as pedras Ponteagudas E arbustos Espinhosos De vez em quando Feras Passavam por ela Mas não lhe faziam mal Ela corria Tão apavorada Que mal sentia as pernas Ao cair da noite Viu ao longe Uma pequena cabana E entrou Para se abrigar Nesta casa Todas as coisas Eram minúsculas Mas tudo Indescritivelmente Limpo E organizado Havia uma mesinha Com sete pratinhos Sobre uma toalha Muito branca Cada pratinho Tinha uma colher Pequena E ao lado Sete garfinhos E sete faquinhas Sem esquecer As sete caneguinhas Sedenta E com fome Branca de neve Comeu algumas verduras Um pouco de pão De cada pratinho E tomou um colho De vinho De cada caneguinha Do outro lado Viu sete caminhas Enfileiradas E Extenuada Por tantas emoções Tentou Deitar nela Mas parecia Não lhe caber A primeira Era muito longa A segunda Muito curta Já a sétima Caminha Era perfeita Então Ela fez Oração E adormeceu Profundamente Estava escuro Lá fora Quando os Donos da casa Retornaram Eram sete Anões carimpeiros Que passavam o dia Nas montanhas Escavando a terra Em busca de minérios Acenderam suas sete Lanterninhas E quando a casa Se iluminou Perceberam Que alguém Tinha estado Lá Pois Nem estava Tudo do jeito Que tinham deixado O primeiro anão Perguntou Quem sentou Na minha cadeirinha O segundo Perguntou Quem comeu No meu pradinho O terceiro Perguntou Quem comeu Meu pãozinho O quarto Perguntou Quem comeu Minhas verdurinhas E o quinto Perguntou Quem usou Meu garfinho O sexto Perguntou Quem cortou Com a minha Faquinha O sétimo Enfim Perguntou Quem bebeu Na minha cadeguinha O primeiro anão Olhou ao redor E reparou Que seu lençol Estava amassado E disse Quem subiu Na minha caminha Ai meu braço Os outros Vieram Correndo E cada um Gritava Alguém dormiu Também na minha cama Até que os olhos Do sétimo anão Caíram sobre sua Pequena cama E viram Branca de neve Dormindo Começou a gritar Chamando Os outros Que prontamente Acudiam E ficaram Tão assombrados Que todos Ergueram Suas sete lanterninhas Para ver melhor Branca de neve Meu Deus Meu Deus Exclamavam Boca e abertos É a mais Bela criança Que já vimos Os anões Ficaram tão Encantados Com a princesinha Que resolveram Não acordá-la E deixaram-la Dormindo na caminha O sétimo anão Dormiu Por uma hora Com cada um De seus companheiros Durante a noite Pela manhã Branca de neve Acordou Quando viu Os anóizinhos Em sua volta Olhando Para ela Ficou bem Assustada Mas eles foram Muito amáveis E perguntaram Qual Seu nome Meu nome É Branca de neve Ela respondeu Como você chegou A nossa casa Branca de neve Contou tudo Que lhe acontecera De como a madrasta Mandou matá-la E como o caçador Poupar a sua vida Contou que saiu Correndo pela floresta Por várias horas Até chegar A cabana deles Os anóis lhe disseram Se cozinhar Arrumar as camas Lavar Costurar Tricotar E manter tudo limpo E organizado Pode ficar conosco E vamos Dar-lhe tudo O que precisa Sim Com prazer Ela respondeu Desde esse dia Branca de neve Passou a cuidar Da casa dos anões De manhã Bem cedo Eles saiam Para trabalhar No alto das montanhas Em busca de ouro e prata Ao cair da noite Voltavam E encontravam Um gostoso jantar Prontinho À espera deles Como a menina Passava o dia sozinha Os bons anões Recomendaram Seriamente Cuidado Com sua madrasta Em breve Ela vai saber Que você está aqui Não deixe ninguém Entrar na casa A henha Porém Acreditando Que havia comido Os pulmões E o fígado De branca de neve Estava certa De que agora Era a mulher mais linda Do mundo Foi até o espelho E perguntou Espelho 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 meu Quem é a mais bela De todas? E o espelho respondeu É sempre bela Minha rainha Mas na colina Distante Cercada por sete anões Branca de neve Ainda vive E floresce E sua beleza Jamais Foi superada Ao ouvir essas palavras A rainha ficou abismada Pois sabia que o espelho Era encantado E por isso Não podia mentir Depois quase explodiu De tanto ódio Ao compreender que o caçador a enganara E que branca de neve continuava viva Não perdeu tempo E cheia de inveja Pôs-se imediatamente a maquinar Uma maneira De se livrar dela Desceu os porões do castelo Onde costumava praticar feitiçaria E utilizando seus conhecimentos de bruxa Ficou irreconhecível Tornando-se semelhante a uma velha Nesse disfarce Viajou para além das sete colinas Até a casa dos sete anões Lá chegando Fingiu ser uma vendedora E anunciou Belas mercadorias Preço excelente Ouvindo isso Branca de neve Olhou pela janela e disse Bom dia minha senhora O que você tem para vender? Coisas boas Coisas bonitas A bruxa respondeu Os mais finos cordões Para o carpete Para o corpete Os mais finos cordões Para o corpete E puxou Rendas e tecidos de seda De muitas cores Eu posso deixar Esta boa mulher entrar Pensou Branca de neve E correndo O ferrolho da porta Comprou o cordão mais bonito A bruxa muito esperta disse Ó minha filha Você é tão bonita Mas está tão desarrumada Venha Deixe que eu arrume o cordão Para você Branca de neve Completamente inocente Colocou-se diante da velha E deixou que ela arrumasse A perversa apertou tanto o cordão E tão depressa Que Branca de neve Ficou sem fôlego E caiu desmaiada Como se estivesse morta Agora quero só ver Quem é afinal A mais bela de todas Disse a velha E logo saiu correndo Não demorou a anoitecer E os sete anões Voltarem para casa Quando entraram Deram Ponsum amada Branca de neve Estendida no chão E ficaram horrorizados Ela não se movia E eles acreditavam Que ela estivesse morta Ergueram-na Para colocá-la Sobre a cama Perceberam O cordão Do corpete Fortemente amarrado E então O cortaram em dois A princesinha Começou a respirar Pouco a pouco Voltou a vida Quando os anões Souberam O que tinha acontecido Advertiram A velha vendedora Era a rainha disfarçada Tome mais cuidado Não deixe ninguém entrar A menos que estejamos em casa Assim que chegou ao castelo A primeira coisa que a rainha fez Foi dirigir seu espelho Perguntou Espelho, espelho meu Quem é a mais bela de todas? O espelho respondeu Como sempre fazia Aqui está a mais bela Minha rainha querida Branca de neve ainda floresce Vive e floresce E sua beleza jamais foi superada Ao ouvir as palavras do espelho A rainha ficou possessa de raiva E o sangue gelou em suas veias Mas desta vez Ela disse Vou sonhar com algo Que irá destruí-la Usando toda a bruxaria em seu poder Ela criou um Um pente envenenado E então Mudou de roupa E se disfarçou mais uma vez Como uma velha mulher Viajou para além das sete colinas Até a casa dos sete anões Bateu a porta e gritou Belas mercadorias Preço excelente Bateu a porta e gritou Belas mercadorias Preço excelente Branca de neve Olhou pela janela E disse Vai embora Não posso deixar ninguém entrar Mas você pode Pelo menos dar uma olhada Disse a velha Que tirou o pente envenenado E ergueu-o no ar A princesinha gostou tanto Que completamente inocente Abriu a porta Quando acordaram O preço A velha afirmou Agora vou dar ao seu cabelo Um bom penteado A pobre branca de neve Não suspeitou de nada E deixou a mulher Seguir em frente Assim que o pente Tocou seus cabelos O veneno Fez efeito E a menina Caiu sem sentidos No chão Você está acabada Disse a malvada mulher Correndo para longe Felizmente Os anões estavam A caminho da cabana Pois era quase noite Quando chegaram Viram Branca de neve No chão Como se estivesse morto E suspeitaram Na madrasta Imediatamente Ao examiná-la Descobriram Que o pente Descobriram O pente envenenado Logo que o puxaram Branca de neve Recobrou a vida E disse-lhes O que tinha acontecido Novamente Te avisaram-na Para não abrir a porta Para ninguém No castelo Em frente ao espelho A rainha perguntou Espelho Espelho meu Quem é A mais bela de todas? O espelho respondeu Como antes Aqui está A mais bela Minha rainha querida Branca de neve É a mais bela Que já vi Branca de neve Tem que morrer Fosiverou Mesmo que me custe A vida A rainha entrou No calabouço Onde ninguém Jamais Pus os pés E fez uma maçã Envenenada A aparência Da fruta Encantada Era maravilhosa Branca Com faces Vermelhas Se você A visse Você Ansearia Comê-la Mas bastaria A menor mordida Para levar-lhe a morte Assim que terminou De preparar A maçã Enfeitiçada O sol de ar de manhas Transmutou-se Desta vez Na forma De uma velha camponesa E partiu Para além Das sete colinas Até a casa Dos sete anões A bruxa bateu A porta De Branca de neve E Branca de neve Olhou pela janela E disse Não posso deixar Ninguém entrar Os sete anões Não permitem isso Está tudo bem Respondeu a velha camponesa Vou me livrar Das minhas maçãs Em breve Aqui Vou lhe dar uma Não Disse Branca de neve Não devo aceitar Nada de estranhos Você tem medo De que esteja Envenenada? Perguntou a velha Olhe Vou cortar A maçã Ao meio Você come a metade Vermelha E eu como a outra Metade Branca A maçã Havia sido feita De modo Astucioso Apenas a parte Vermelha Tinha veneno Branca de neve Estava com água Na boca De tanto desejo Pela bonita maçã E quando Viu a camponesa Morder seu pedaço Não resistiu Estendeu a mão Para fora da janela E pegou A outra metade Assim que mordeu Caiu morta No chão A rainha triunfante Olhou a caída E desatou a ria Branca de neve Boca vermelha Como sangue Cabelos negros Como ébano Desta vez Aqueles horríveis Anões Não conseguirão Trazer lá A vida Chegando ao castelo Dirigiu-se de imediato Ao espelho mágico E perguntou Espelho 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 meu Quem é mais bela De todas E finalmente A resposta Ó rainha Chegando ao castelo Dirigiu-se de imediato Ao espelho Mágico E perguntou Espelho Espelho meu Quem é a mais bela De todas E finalmente A resposta Ó rainha Sois vós A mais bela Do reino E a invejosa Rainha do mal Podia se conter Mal podia se conter De tanta felicidade Ao cair da noite Ao cair da noite Os anões voltaram Para casa E a encontraram Branca de neve Caída no chão Nem um sopro de ar Em seus lábios Ela estava morta Ergueram-na Para procurar Algo em volta Que pudesse ser venenoso Desamarraram-lhe o corpete Pentearam-lhe os cabelos Lavaram-na com água e vinho Mas tudo foi em vão A criança querida se fora E nada poderia trazê-la de volta Depois de colocá-la em um esquife Todos os sete anões se sentaram ao redor E a velaram Choraram a mais profunda tristeza Durante três dias Estavam prestes a enterrá-la Mas ela ainda parecia tão viva Como as belas bochechas vermelhas Um dos anões disse Não podemos enterrá-la E então construíram Um caixão de vidro transparente Que permitia a Branca de Neve Ser vista por todos os lados Com inscrições em ouro Com seu nome E dizer-lhes que ali Estava a filha de um rei Levaram o caixão até o topo de uma montanha E o mantinham Sempre um deles em vigília Os animais também foram lamentar Por Branca de Neve Primeiro a coruja Depois o corvo E por último uma bomba Branca de Neve permaneceu no caixão Por um longo e longo tempo Entretanto seu corpo não se decompôs E dava a impressão de estar dormindo Suas feições continuavam as mesmas Branca como a neve Boca vermelha como o sangue E cabelos negros como o ébano Certo dia O filho de um poderoso rei Atravessava a floresta Quando chegou a casa dos anões Para pedir hospedagem por uma noite Quando subiu no alto da montanha A procura dos donos da cabana Deparou-se com o caixão Com a bela Branca de Neve Deitada dentro dele Rodeado pelos sete anões Leu os dizeres Em letras douradas E encantado com a beleza da princesinha Disse Deixai-me levar o caixão Eu darei Eu darei o que pedirem Os anões responderam Nós não a venderíamos Nem por todo ouro do mundo O príncipe respondeu Tem-me então como presente Pois depois que a vi Não posso viver mais sem ela Vou honrá-la E tratá-la como se fosse minha amada Os bons anões comovidos Com o profundo sentimento do príncipe Se apietaram dele E lhe entregaram o caixão O príncipe mandou ouvir seus servos A quem ordenou que Pusessem o ataúde sobre os ombros E o transportassem Mas aconteceu Que tropeçaram em um arbusto E o salavanco Desprendeu O pedaço de maçã envenenada Lojado na garganta De branca de neve Ela prontamente voltou a vida E exclamou O que aconteceu? Onde estou? O príncipe radiante de alegria Disse Você vai ficar comigo Que príncipe abusado? E contou-lhe o que acontecera Eu te amo mais que tudo no mundo Venha comigo para o castelo de meu pai Seja minha noiva Branca de neve sentiu um grande amor Pelo príncipe e partiu com ele Em breve as núpcias foram celebradas Com um enorme esplendor A perversa Madarasta De branca de neve Também foi convidada Para a festa do casamento Vestiu suas mais belas roupas E postou-se diante do espelho E perguntou Espelho Espelho meu Quem é a mais bela de todas? E o espelho respondeu Minha rainha Sou esmoibela ainda Mas a jovem rainha É mil vezes mais linda A malvada mulher Soltou com uma maldição E estava tão paralisada de raiva Que não sabia o que fazer No começo Não queria comparecer A festa de casamento Mas resolveu ir E conhecer a jovem rainha Quando entrou no castelo Branca de neve A reconheceu no mesmo instante A madrasta ao perceber Que se tratava da princesinha Ficou tão aterrorizada Que não conseguiu Quando entrou no castelo Branca de neve A reconheceu no mesmo instante A madrasta ao perceber Que se tratava da princesinha Ficou tão aterrorizada Que não conseguiu ceder Um centímetro dali Sapatos de ferro Já haviam sido aquecidos Para ela Sobre o fogo Em brasas Foram levados Por tenazes E colocados Bem na sua frente A bruxa Foi obrigada A calçar Os sapatos de ferro Em brasas E dançar em torno De si Até finalmente Cair morta E assim É o fim Da história Da Branca de Neve Eu espero Que você tenha gostado Um pedacinho Do meu coração Coisa preciosa Até o próximo Vídeo E tchau 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 Tchau